E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boas pessoal, sou o Sir Casas e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Sky Wars. Pois é pessoal, Sky Wars, estamos aqui de volta para mais um videozinho, Sky Wars, mas desta vez estou sozinho. Pois é, porque é que eu estou sozinho? Porque eu disse para mim. Se eu estou a jogar e por algum acaso, quando estou a jogar acompanhado, eu perco, pode ser, não sei, digo eu, pode ser má sorte dos outros que me estão a dar e assim eu perco. Se calhar se eu jogar sozinho eu consigo ganhar. Vamos ver? Ou então não. Mas pronto pessoal, vamos então fazer aqui um vídeo sozinho de Sky Wars, testar as minhas habilidades no Sky Wars e vamos ver como é que corre. E então eu vou procurar agora uma sala e quando entrar e estiver no jogo eu volto. Até já! Bem pessoal, estamos aqui de volta, não é? À espera para começar o Sky Wars! Ok, começou. Bora lá, bora lá. Sky Wars. É agora que nós vamos conseguir ganhar. É agora pessoal. Nunca conseguimos ganhar acompanhados. Eu acho que agora nós vamos conseguir ganhar. Não sei porquê, eu estou com o feeling, eu estou com a vibra, eu estou com o Pokémon na minha cabeça porque nós vamos conseguir ganhar pessoal! Não, 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 não. Nós vamos conseguir ganhar. Eu tenho quase a certeza pessoal. Tenho quase a certeza, a certeza. Dá-me uma maçã. Dá-me uma maçã. Quero uma maçã. Apanhei a maçã, será? Apanhei, tenho uma maçã, fixe Olá, tudo bem? Está tudo bem contigo? Ok, eu preciso então de Talvez fazer aqui um caminho já Começar já a fazer o caminho Pegar aqui nas madeiras, vamos fazer assim 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 E assim Assim, ok Pronto, está feito Vamos então fazer aqui um caminho Talvez Calma, colocar aqui a água Certo Para não haver confusations Não vai ser que aconteçam Desastres, que não se esperam Ok, eu acho que vou fazer Team com este amigo aqui Não sei, vamos lá ver Vou tentar fazer uma team para conseguir chegar ao fim E depois pronto, e depois está feito Ok, vamos lá tentar chegar aqui Vamos lá tentar chegar Vamos lá tentar, vamos lá tentar Vamos lá tentar Vamos lá tentar Pronto, já tenho aqui madeira toda A madeira A coisa toda E vamos tentar pegar aqui um bocadinho de terra Ok Só as pedras todas Pronto Coloquei a pedra toda E agora vamos pegar aqui bastante terra Que é para termos mais blocos Para depois podermos ir para as outras ilhas Ok Ok, eu acho que ele vai fazer paz comigo mesmo Vamos lá ver Espero que ele tenha percebido a ideia Assim conseguimos chegar ao fim Rapidamente Talvez, digo eu E conseguir ganhar Vamos lá Eu vou tentar fazer uma espada de ferro Rápido Que é para não Para não haver problemas Para estar melhor E assim é melhor Ok Fiz Pronto Estamos em team Pronto Acho que está na boa Ok Vamos então pegar aqui nas coisas Pegar nestes blocos Assim temos bastantes Acho que são 30 ou 29 Ou uma coisa Não, 30 Ok Está certo Vamos então pegar aqui em algum ferro Que vai ser necessário Não Porquê que eu Ah Bruce Eu sempre tenho a mania de abrir o chest Em vez de fazer a crafting table Não sei porquê Mas pronto Ok Fazer assim e assim Ok Talvez seja necessário assim Assim E assim Ok Está feito Vamos pegar aqui em algum ferro Primeiro Primeiro 3 4 5 6 7 8 1 2 3 Acho que isto chega Pronto Agora Vamos fazer assim Colocar aqui assim E colocar aqui assim Ah Não Espera Assim Agora Fazer aqui a fornalha Pronto Já temos aqui uma fornalha feita Agora é só colocá-la aqui em cima Pronto Agora Vamos partir aqui Assim E vamos partir Não Espera Sim Carvão Só um carvão deve chegar 1 2 3 4 Ok Vamos fazer então aqui 2 espadas Uma para cada um Caraca Este tem que cozinhar primeiro Cozinhar aqui as espadas As espadas não O ferro E assim já vamos conseguir fazer alguma coisa Agora vou apanhar aqui para poder fazer um peitoral 2 2 3 Apanhar aqui carvão 4 5 6 Carvão 7 Carvão E 8 Apanhar isto também aqui Já agora Já que está aqui Pronto Está feito Agora Não Ainda tem mais Ainda tem mais Ok Apanhar aqui mais Que assim dá para apanhar umas botas Ok Certo Pronto Já está Agora é só subir aqui em cima A Terra Pronto Já temos aqui algum ferro E vamos colocar Assim E já agora Vamos colocar Fazer aqui as espadas Assim E assim Pronto Vamos dar-lhe aqui esta espada Ah apanhei Toma Bora Ok Certo Já está Pronto Agora já temos aqui o ferro já todo apanhado Vamos começar a fazer os nossos peitorais E E onde é que anda toda a gente? Ninguém foi para o meio ainda meu Nós devíamos ir para o meio Devíamos tentar ir para o meio Era uma boa ideia Mas primeiro deixa-me fazer aqui um peitoral Ok 5 6 7 Está quase Só mais um Só mais um Ok Prepara Prepara Estala os dedos Prepara Que nós vamos conseguir ganhar Ok 8 Pronto Certo Vou fazer aqui o nosso peitoral Pronto Está feito o nosso peitoral E acho que vai dar para ele fazer também um peitoral Eu não sei para onde é que ele foi Onde é que ele foi? Onde é que ele está? Hã? Será que ele morreu? Será que ele matou-se? Ele não está aqui Onde é que ele está? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Que estranho Ele não está aqui Ou ele matou-se? Deve ser Só pode? Não está aqui? Ok vamos fazer o seguinte então Já que, pronto, parece que se matou Não sei Pronto Se matou, estou triste agora Estou sozinho, mas não faz mal Vamos lá então fazer aqui o nosso caminho Fazer aqui a nossa piscina Assim, assim, assim Assim e assim E assim, ok Aqui e vamos para ali, pronto Agora pegar aqui na água E vamos para ali, a correr, bora E, graças Bora, assim está bom Já estamos a começar a fazer o caminho para o meio E já temos aqui bastante ferro mais Pronto, assim está bom, assim sim, assim eu gosto Ok, já que ele não está ali Vamos lá fazer então aqui as nossas coisas Só se ele foi para a sua ilha pegar no ferro Isso também pode ser Também pode ter sido isso E não estava a ver Ah, ele está aqui, ele foi apanhar o seu ferro Na sua ilha, isso é uma boa ideia Isso é uma boa ideia Põe aí o ferro, põe aí o ferro Ok Tenho aqui o capacete Vou trocar aqui, ok Pronto Eu acho que ele foi mesmo apanhar o seu ferro Portanto vamos colocar aqui então A água no meio Eu espero que aqueles não nos matem Que eles não nos matem Ok, caraças Quase que fui direto para baixo Ok, fazer aqui então o caminho Vamos lá Bora lá Ok Assim Pronto Pegar naquela água Talvez Ou ele vai colocar Coloca aí, coloca aí Coloca aí água Anda Coloca aí, coloca aí Anda Coloca Isso Lindo Ah Não Caraças pá Maldito Meu Deus Quem é que me tirou a flecha Ok Deixa-me subir Com calma Deixa-me subir Agora Peraí Se me tiraram para este lado Peraí Não, não me tiraram para este lado Eu tiraram para lá para baixo Então foi alguém Daquele lado Provavelmente Ok Ok, calma Que eu já estou aqui a chegar Eu já estou aqui a chegar Ok Cheguei Olá Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Com vocês? Tudo bem? Está tudo bonito Ok Vamos lá fazer então aqui mais água Que isto assim é melhor É melhor ter mais lagos Anda Sobe Isso Pega na outra Pega na outra rápido Anda Pega Maldito Pega lá na outra Cara Caraças não pegou Maldito meu Foi fazer a sua armadura de ferro Anda Anda para ali Para ali Para ali Para ali Ok Assim Anda Vai para ali Pronto Epá Eu queria correr Que era para ser mais rápido Mas pronto Ok Já tirei a água Consegui Vamos para ali agora Ok Assim E agora colocar aqui a água rápido Pronto Deixa assim A spawnar Ok Pronto Oh Boa 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 Ele já está full ferro Quase Ok Anda Coloca tu Coloca tu os blocos Isso Continua tu Isso mesmo Ah Estou a ser corrido pela água Não 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 Ok Calma Calma Deixa-me voltar Deixa-me voltar Que eu não estou a conseguir Espera aí Tenho de tirar a outra Tenho de tirar a outra Não vou tirar esta Porque ainda nos lixamos É melhor tirar a outra Anda Tira 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 Isso mesmo Isso mesmo Ok Calma Isso Estratégie Estratégie Como se diz em grego Estratégie Opa Olá Tudo bem contigo Tudo bem contigo Já te cagaste todo Não é É verdade É verdade Ficaste todo Cagadinho Ficaste todo Cagadinho Coagado Todo Coagado Anda Pá Ah caraças quase Até te assustaste Não é Assustaste de todo Anda maldito Anda Anda Mostra a cabeça Toma Quase que te acertava Caraças Anda Anda Luís Vamos lá Vamos lá José Nós conseguimos Game Maker Ou G Maker Ou José José também Para os amigos José para os amigos Assim Isso Certo Certo Ok Fazer aqui Tipo uma Uma proteção assim Antibalas Uma proteção Antibalas E vamos Opa Tem aqui outro coisinho Muito bem Mais blocos Perfeito Assim está bom Assim eu gosto E mais setas Perfeito Setas Flechas Josefinas Pronto Como quiserem chamar Pega aqui na água Vamos lá E agora Será que se eu colocar aqui Ah não Desculpa Não Cuidado Desculpa Eu vou testar aqui As habilidades Do que é que poderia acontecer E nós estamos quase no meio Pessoal Ah Ai Ai Fiz aqui Uma Uma team com inscritos Pessoal Tem de ser Porque senão Não chega ao fim Vocês sabem que eu sou noob E assim Tenes a certeza Tenes a certeza Eu vou colocar aqui os blocos Não te preocupes Ah ok Tudo bem Tudo bem Ok Vamos lá Vamos lá Pronto Está feito Yeah Body Yeah Agora sim Agora sim Agora sim Estamos super épicos Agora sim Estamos super épicos Agora sim Agora sim Agora sim Pega aí em algumas coisas Vai Isso mesmo Pronto Pegar aqui nos baldes De água E Certo O que eu vou fazer é o seguinte Isto é uma estratégia Estratégia Aprendida Na guerra mundial Que é a seguinte Abrir muitos lagos Aqui Assim Isto é uma estratégia Inventada por mim Agora A pressão Simplesmente Tipo Não Eu pensei agora Lembrei-me de fazer isso Portanto Bora Pronto Perfeito Estrategie Estrategie Isto é uma Estrategie Ok Eu vou te dar algumas coisinhas Para tu também te equipares Espera aí Anda cá amigo 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 Anda cá Vou fazer assim Toma Capacete para ti E Tenho aqui uma picareta Podes ficar com uma Sei lá Ah tu tens Tu tens uma espada Pronto Não faz mal Mas ficas com picareta Que também Também é bom Assim Assim podemos partir várias coisas Não é Assim podemos partir Algumas coisinhas Aí Não Não Estou quase a cair Ah Maldito Ok Ficamos assim Pronto Ele já apanhou aí Os diamantes Vamos tentar dividir Talvez Não sei Quantos diamantes É que apanhaste Ok Eles estão todos lá Olha Está ali outro time Está ali outro time Isso Isso Vai para lá Vai 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 Amigo Vai 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 que tens proteção aqui do lado Tens aqui água do lado A correr Eu vou fazer o seguinte O que eu vou fazer é fazer assim Outro lago aqui do lado Para ser melhor Assim Pronto Assim vai haver dois lagos Pronto Assim Assim há mais proteção ainda Isso Isso Vai Vai Tu consegues Ai caraças Espera aí Espera aí Eu ajudo Vamos lá Toma Ai Quaraças 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 Para ali Isso 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 Ai 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 meu Deus Espera 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 Ali acerta Ai Quase meu Quase Ai Jesus Eu não sou muito bom A tirar setas Toma Ai meu Pensei que tinha acertado Foi quase Ok Ok calma Calma Está tudo em ordem Tudo em ordem Bora lá Bora lá Nós vamos conseguir ganhar pessoal Nós vamos conseguir ganhar Nós vamos conseguir Há quatro players Somos nós dois E eles dois Que também são uma team Ok calma Proteção Proteção Espera aí Deixa ver se tem aqui algumas flechas Que tenham sido deixadas para trás Não Tá Deixa apanhar estas coisinhas aqui Deixa ver se tem aqui algumas flechas Não Não tem Mas vou levar este balde Este balde é sempre necessário Para aqui Ok Perfeito Certo Como é que fazemos agora amigo Nós temos de conseguir Será que se dermos a volta Se nós dermos a volta Será melhor Talvez seja melhor Vamos dar a volta Vamos dar a volta Espera aí Espera aí Eu tenho um nível de experiência Deixa-me encantar aqui a minha espada Vamos encantar aqui a minha espada Com isto Bane of Anthropods A sério meu A sério Bane of Anthropods Estás a brincar com a minha cara meu Oh my god Espera aí Um gajo está ali Então o que eu vou fazer é o seguinte Vamos para ali Olha Olha amigo 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 Vamos lá dar a volta Vamos dar a volta Porque senão não dá Senão não saímos daqui nunca Bora lá Bora lá És capaz Tu não vais desistir Acreditar Sem cair Sobreviver A vida faz Eu não sei porque é que eu canto Just Girls Meu Just Girls Meu Just Girls Meu A sério Para aqueles que são do Brasil E não sabem o que é Just Girls Não querem saber o que é Just Girls A sério Não querem Não querem Vocês sabem Aquele velho ditado Que não é ditado Simplesmente sou eu a inventar Que é basicamente o seguinte Música podre Sempre cola na cabeça Esse é o ditado caseano Portanto escrevam aí nos comentários Hashtag ditado caseano Ditado caseano é sempre assim E vem aqui o gajo já Tentar-me lixar Anda maldito Anda Agora já voltas para trás Ah pois é É verdade Não lembraste que deixaste uma coisinha em casa Não é Ah pois é Esqueci-me da minha carteira em casa Espera aí Deixa-me buscar o meu telemóvel Esqueci-me dele em casa Vamos voltar para trás Não é Vamos voltar para trás Anda lá maldito Anda lá maldito Ah pois é Não metes blocos Não metes Pois não Claro Claro que não metes Claro que não metes blocos Claro que não boy Não mais meter bloco nunca 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 Ok Ok Pronto Vamos lá Vamos lá Tentar atirar umas flechas Para ali Talvez Anda Passa para ali Anda Passa para ali Anda maldito Não passas Pois não Pois não Claro que não Estás todo assustado Não é Todo assustado Onde é que está o meu amigo O meu parceiro de team O meu parceiro de equipa O meu parceiro de 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 pokémons O meu parceiro Anda cá maldito Anda cá maldito Anda cá Anda cá Anda cá Maldito Ah pois Agora fazes uma torre aí Não é Camelo Anda maldito Ah pois Pois Não vens Não vens Estás todo assustado Todo assustado Assim E colocar aqui Uma água Agora Assim Onde é que me está o meu companheiro de equipa Meu Onde é que está o meu companheiro de equipa Ai peraí Só agora que eu reparei Companheiro de equipa Só Só restam eles dois Só restam eles dois Oh que caraças Eles dois Olha o burro Eles dois É só ele e eu Eles dois Oh God Ok fazer aqui uma coisa Não vou deixar Que tu me mates Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Para ali Para ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá embora Vamos lá embora Vamos lá embora Eu tenho medo que este gajo me vá matar Ok Certo Certo Eu não posso perder Eu estou Estou na final pessoal Eu estou na final Vocês podem ver que O meu amigo também acabou por falecer Eu não sei como Porque não vi Mas Sim Será que ele caiu sozinho Ou algo assim do género Epá Estou com medo meu Estou com medo Vamos lá Vamos lá Fazer aqui os nossos caminhos Assim Não caí Maldito Caí Caraças pá Ali Ok Estamos aqui Perfeito Anda Anda Não vens Não queres vir Não queres vir Não queres vir Não queres vir Toma Não queres vir Anda Anda Maldito Anda Anda Mete a cabeça mais de fora Anda Só mais um bocadinho Só mais um bocadinho Só mais um bocadinho Toma Anda Só mais um bocadinho Anda Anda Só mais um bocadinho Só mais um bocadinho Anda Oh fogo Oh fogo Como é que eu vou fazer É é Vem 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 Eu sou o pai natal Sou o pai natal Caraças para de vir para ali Caraca Para quieto Não me vais matar Não me vais matar Maldito Não me vais Não me deixo Matares Não te vou deixar Matares Deves pensar que eu sou burro Deves pensar que eu sou burro Ai ai Toma Anda Anda Maldito Anda Deves pensar que eu sou burro Deves pensar que isto é assim À toa Deves pensar Deves Deves censar Deves censar Olha Deixei ali a seta lá em cima Ele agora vai lá buscá-la E agora deixei outra E agora vou lá E Caraças não lhe estou a acertar Caraca Estou lhe a deixar as setas todas Maldito Ele deve pensar que eu sou burro Anda Caraças pá É Ele vai tentar dar a volta E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto